Etapa 4 – Examinar as relações entre as variáveis Depois de entender como cada variável varia individualmente, use as ferramentas apresentadas na etapa anterior para tentar identificar as relações existentes entre as variáveis. Vamos apresentar três ferramentas. Número 1 – Uma tabela de resumo estatístico de uma variável numérica dividida em categorias de uma variável categórica. Número 2 – Gráficos Boxplot lado a lado, para ver como a distribuição de uma variável numérica varia de acordo com as categorias de uma variável categórica. Número 3 – Gráficos de dispersão das variáveis numéricas comparados a outras variáveis numéricas. Lembre-se de que o status executa tudo isso com rapidez e facilidade. Assim, você tem tempo de explorar um grande número de possíveis relações entre as variáveis. Primeiro, sugerimos separar o resumo estatístico de salário segundo o sexo. Para fazer isso nos status, primeiro é necessário entender a diferença entre formatos empilhados e desempilhados. Os dados seriam desempilhados se houvessem duas colunas distintas de salário, uma para o sexo masculino e outra para o sexo feminino. Contudo, este conjunto de dados é empilhado, o que significa que há duas variáveis longas, salário e sexo. Os salários de funcionários do sexo masculino e do sexo feminino são empilhados em uma única coluna, salário. A coluna sexo indica a categoria de cada uma. Para ver o resumo estatístico de uma única variável segundo a categoria, faça o seguinte. Na caixa de diálogo Resumo de uma variável, clique no botão Formato e escolha Empilhado. Isso cria duas listas de caixas de seleção, uma para CAT, variável categórica, e uma para VAL, variável de valor. Assinale sexo como variável categórica e salário como variável de valor. Em seguida, clique em OK. O resumo estatístico apresentado tem a forma a seguir. Por exemplo, as médias e desvios padrão indicam que os salários de funcionários do sexo masculino, em média, são mais altos, 72 comparados a 59, e se distribuem em uma faixa maior do que os salários das funcionárias, 25 mil comparado a cerca de 10 mil. Segundo, talvez você queira comparar as distribuições de salários do sexo masculino e feminino por meio de gráficos. Isso pode ser feito por meio de histogramas dos tattoos, usando a opção de formato Empilhado. Mas, a menos que se mudem os bins desses dois histogramas, eles estarão em escalas ligeiramente diferentes, o que torna difícil fazer uma comparação à base de sexo. Uma forma melhor de comparar salário segundo o sexo é usar gráficos BoxWhisker lado a lado, também conhecidos como gráficos BoxPlot. Para criar gráficos BoxPlot lado a lado, selecione Gráfico BoxWhisker na lista suspensa de gráficos de resumo. Selecione Empilhada como formato e escolha as variáveis cat e val como antes. Aqui está o resultado. Para saber mais sobre gráficos BoxPlot, consulte a ajuda dos tattoos. Esses gráficos BoxPlot deixam nítido que as funcionárias recebem salários mais baixos que os funcionários. A caixa das funcionárias está ligeiramente mais à esquerda. E também que seus salários tendem a apresentar menos variação que os salários dos funcionários. A caixa das funcionárias é mais estreita. Os pontos vermelhos são pontos atípicos, conhecidos como outliers em inglês. Terceiro, talvez você queira ver se existe alguma relação entre idade e salário, ou entre o número de anos de experiência e o salário. A melhor maneira de fazer isso graficamente é com os gráficos de dispersão. Para criar um ou mais gráficos de dispersão, selecione Gráfico de dispersão na lista suspensa de gráficos de resumo. Conforme mostrado na caixa de diálogo a seguir, você pode selecionar qualquer número de variáveis para o eixo X e para o eixo Y. O que está assinalado na caixa de diálogo abaixo é o que recomendamos por agora. Para essas seleções, são produzidos dois gráficos de dispersão. Salário, Y, idade, X. salário, Y, e anos de experiência, X. Você também pode ver correlações entre as variáveis abaixo dos gráficos de dispersão, assinalando a opção marcada com o círculo. Clique em OK. Estes são os dois gráficos de dispersão. As duas variáveis, idade e anos de experiência, têm correlações positivas com o salário, mas anos de experiência têm uma relação mais forte com o salário. Isso pode ser observado pela dispersão mais estreita e para cima no segundo gráfico, e pela correlação mais alta mostrada na parte inferior. 0,616 para anos de experiência, em comparação a 0,384 para idade. Evidentemente, as duas opções têm sentido. A probabilidade é de que o salário de um funcionário aumente conforme ele ou ela fique mais velho e tenha mais anos de experiência. Agora é a sua vez. Está aprendizado muito rápido. A próxima... Tchau.